Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e no vídeo de hoje vamos dar andamento ao nosso desafio personagens. Ufa! Mas dessa vez eu também estava em busca de esboços e estudos, ainda mais do que a gente fez lá nos outros casos, né? Eu quero realmente aqui fazer algo longe dos personagens finalizadores dessa vez. Então, nesse vídeo, você verá 15 esboços de moças que eu fiz pra tentar entender um pouquinho melhor esse complicado mundo de variações da forma feminina. E se você não quer perder nenhum conteúdo aqui do canal, que está agora com vídeos de assim, de anão, se inscreva. Porque já somos 300 mil, galera. É muita gente. Então, muito obrigado aí a todo mundo que acompanha o canal, todo mundo que já se inscreveu. Porque em breve saem mais novidades também, ó, sobre o sorteio que vai rolar aí pra vocês, os inscritos do canal Rush Rush, beleza? Então, em breve tem mais novidades, vocês vão ver, vai ser bastante coisa legal. E logicamente vai ser um sorteio que tem a ver com o mundo da pintura digital, vai ser uma mesinha, vai ser uma mesinha show, show de bola. Galera, pra começar, eu fui no Instagram e achei algumas moças que vivem profissionalmente de tirar fotinhas de si mesmas ali e fazer, né, a venda desses pacotes de fotografias pelo Patreon e coisas assim. E eu acho isso muito legal, né, galera? Porque antigamente uma moça que quisesse ter uma vida de modelo, né, seja vendendo fotos dela de nudez parcial, de nudez completa, ou somente umas fotos mais bonitinhas, você ainda precisava de algum tipo de agenciamento, né? Tinha que ter ali alguma revista, alguma coisa pra editora, pra publicar, não sei o quê. Era um modelo muito gigante, né, onde participar era muito difícil ou era muito mais restrito. Hoje não, né, hoje, especialmente no Instagram, tem muita facilidade dessas moças conseguirem conquistar o seu público pra fazer esse tipo de vivência, o que eu acho sensacional. E essas quatro primeiras imagens que nós desenhamos é a Marshmallow Maximus. E cuidado se você for passear no Insta dela, porque tem coisas um pouco picantes, não é mesmo? Então criança fica, vai ver Boruto, tá bom? E a maioria dos desenhos aqui hoje, pessoal, são realmente feitos com estudos a partir de fotos de moças aí, cosplayers, modelos, alguma coisa assim, né? Algo muito legal da Marshmallow é que, além dela ser mais feinha, é justamente as poses que são muito legais, né? Eu sempre tive dificuldade com esse tipo de expressão corporal, de sensualidade, né? E, logicamente, né, só desenhando homens bravos lutando dá nisso, né? Você fica sem a menor sensibilidade pra fazer outro tipo de postura, outro tipo de atitude que o seu desenho pode ter. E apesar da maioria das imagens que eu usei de referência não terem o corpo inteiro, por isso que eu fiz ali na altura do joelho só, Ainda assim, eu sinto que foi muito legal, eu sinto que aprendi algumas coisas bem interessantes só com esses rascunhos. Em seguida, eu fui fazer algumas outras cópias ali em cima dessas imagens, que foi a nossa modelo e cosplayer, a Angie Knight, Que também é, assim, uma pessoa que tem o quadril mais largo que eu já vi na vida. É engraçado que ela realmente consegue. Ao mesmo tempo que tem coxas, né, pernas super grossas, ela ainda tem bastante espaço entre elas. E essa é uma proporção muito interessante de se tentar reproduzir, porque ela tende a ser muito comum nos estilos de quadrinhos e de jogos e de coisa assim. É aquela moça com o quadril gigante e a perna ainda assim muito grossa. Nesse caso, a gente tem fotos do corpo inteiro. O que é super legal, porque a gente consegue ver algo muito diferente, que é a distribuição do peso entre as pernas. E também ali, como que a gente tem exatamente aquela coisa de questão de variação de angulação de ombro e angulação de quadril. Que faz, né, a gente consegue ver que a pose fica interessante. Que ela fica funcionando por causa dessas sutilezas de inclinação e ângulos, pra criar aquele charme tão feminino que ocorre tão naturalmente também. Eu tenho certeza que é super natural, né? Ela vira e já tá na pose certa, né? Deve ter 15 fotos pra ficar uma que fica na pose correta. E eu gostei especialmente do último rascunho que eu fiz dela, que ela tá com os bracinhos pra cima. Porque tem tanta coisa legal acontecendo no corpo. Justamente por ser uma foto mais espontânea também. Eu acho que isso fez parte do que ficou tão legal ali. Na terceira imagem que eu fiz da Andy, eu descobri que bunda é um negócio difícil, gente. Bunda é muito difícil. É, nossa senhora. E realmente, galera, esse é o tipo de desenho que eu acho, pensando bem sobre os meus motivos, né? Por que que eu não faço tantos mulheres? Por que que eu não desenho mulheres com mais frequência? Eu acho que é uma mistura de uma vergonha e um medo. E eu vou ser muito sincero com vocês aqui agora, pessoal. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu tenho vergonha de desenhar mulheres. Eu acho que esse é o assunto. Eu tenho também o medo de que digam que a moça que eu desenhei, por mais bem feito que tenha sido desenho, ela é feia. Porque eu acho que eu já ouvi isso quando eu era mais jovem, né? Quando você desenha ainda um pouco pior, né? E, por exemplo, quando eu fazia homens musculosos e eles eram mal desenhados, eles ainda faziam certo sentido porque eles nunca tiveram o compromisso de serem bonitos ou atraentes. E isso foi uma coisa que eu tive esse problema logo na primeira vez que eu fui desenhar moças. É que por mais que o desenho tenha ficado legal, elas não eram atraentes, elas não eram bonitas nesse sentido. E isso mostrou pra mim uma situação muito interessante, né? Que é a diferença com a qual a gente percebe os gêneros. Eu acho que isso me distanciou bastante do desenho de mulheres, né? Esse medo, essa reação de que eu não... Se eu for pra eu fazer algo, essa sensação de ter que fazer algo bonito e atraente era complicado pra mim. E ainda é pra mim hoje, né? Eu sinto que, muitas vezes, eu fico sempre ansioso porque o desenho feminino meu pode a qualquer momento parecer masculino demais, pode parecer o tipo de coisa que vai gerar um monte de comentário que a gente sempre fica com aquela coisa, né? Então, eu acho que a mistura desse medo do feedback negativo por desenhar mulheres que não ficam atraentes e bonitas como todo mundo espera que elas sejam e também é outra parte de ter essa vergonha de fazer as moças, né? Porque rola aquela sensação de que eu vou ser considerado um tarado se eu desenhar mulheres. Então, é a mistura desses dois medos, dessa rejeição do trabalho e dessa impressão de taradice. Eu acho que esses dois foram os grandes motivos que me levaram a ficar tanto tempo sem desenhar mulheres. E hoje eu me vejo na vontade de querer fazer isso, na vontade de querer superar essas barreiras. E eu sinto que a única maneira de superar tudo isso é indo de frente com todos esses obstáculos. Porque justamente desenhar todas essas moças aqui hoje e tá fazendo esse vídeo pra vocês foi já muito terapêutico nesse sentido pra mim. Já que a busca foi tão focada realmente em trazer aquela essência que faz com que essas moças sejam tão atraentes, né? Que elas sejam tão legais de se olhar pra elas nesse sentido de que faz com que elas tenham tantos seguidores, né? E consigam muitas vezes viver só realmente ali de um certo utilização da imagem que elas constroem, né? Nas redes sociais delas. Eu acho sensacional, acho muito interessante como esse mundo pode ser tão plural nesse sentido. Certamente foi um baita de um desafio. E eu quero com certeza continuar desenhando mulheres aqui pra que eu possa fazê-las cada vez melhor também. Eu tenho certeza que mulheres vêm nos mais diversos corpos, nas mais diversas idades. E eu tentei representar aqui algumas coisas, algumas coisas mais cheinhas, algumas coisas mais fortonas, algumas coisas mais magrinhas. E de qualquer forma, foi muito divertido pra mim. Depois que eu fiz esses desenhos da Andy, eu fiz quatro esboços de cabeça pra ver o que eu conseguia produzir ali. Foi bem difícil também. Mas pra concluir com aquele foco de fazer mulheres realmente, né? Com corpos diferentes, eu pensei em três personagens femininas que participaram dos filmes de Deadpool. A Missa do Caramba 4 Adolescente, a Angel Dust lá, a Gina Carano e a Dominó. Então, eu tentei desenhá-las três aí, né? No finalzinho. Tentar fazer uma reprodução que não se esforçava ali pra ser estilizada. Mas também não tinha nenhum grande compromisso tão fixo com o realismo. Eu tenho certeza que se eu fizer esse tipo de trabalho de esboço aqui, pessoal, com muito mais frequência. Eu acho que estaria no caminho bem legal pra dominar esse novo aspecto do desenho que eu vim negligenciando por tanto tempo, né? E hoje à noite, galera, é a nossa live, onde nós vamos conferir todo mundo junto as artes que vocês fizeram. As artes aqui que vocês mandaram com a hashtag Desafio Brush Rush. E nós vamos ver aí como é que vai ser. Eu acho que vai ficar bem legal. Mas então, fica de olho aí pra você não perder. E vale a pena dizer também, se você tá buscando uma forma de desenhar com mais fundamento, você quer começar a fazer tudo nessa jornada, eu tenho que recomendar o meu curso de Introdução ao Desenho sobre Rosto, Expressões e Estilização. Que é aí o meu segundo curso, junto com o curso de Introdução à Pintura Digital, né? Os dois conteúdos já lançados aqui pelo canal. Tem mais cursos vindo em breve. E agora a Udemy tá parcelando em três vezes, né? A Udemy é a plataforma onde eu vendo esses cursos. Isso que é legal, vocês têm toda uma rede de suporte e apoio. Fora ao Guilherme, né? O Guilherme vai dar de dar outro tipo de apoio. Mas lá é esse apoio que você vai ter. De, ah, que deu problema com a compra, não sei o quê. Qualquer coisa técnica, é eles que lidam. Eu gosto muito de ter isso pra oferecer pra vocês, né? Uma equipe realmente ali, focada pra resolver qualquer tipo de problema que você possa vir a ter. O legal é que a maioria não tem problema nenhum. E isso é o que me deixa mais feliz, né? Todo mundo realmente aproveitando o conteúdo e fazendo o que precisa. E ainda tem 15% de desconto agora. Pra você que assiste aqui o canal, pra você que é inscrito, tem o link aqui na descrição. E além do mais, galera, 30 dias de garantia. Ou seja, Guilherme não era isso que eu queria, não estou pronto. Tem como eu pegar meu dinheiro de volta, com certeza. E o que eu acho mais legal é que se você decidir ficar com o curso, ele é seu forever. Acesso vitalício. Mesmo se um dia eu parar de produzir o curso, né? Se o curso for desligado, você ainda vai conseguir acessar ele. E como sempre, fica aqui a minha recomendação pra você utilizar esse vídeo como uma fonte de ideias para produzir treinos e ampliar a sua prática. Não só um negócio pra você se divertir ali e passar o dia, mas algo pra você realmente botar a mão na massa. E essas são as nossas mulheres aqui feitas para esse desafio de tentar entender um pouquinho mais a forma feminina. Ainda mais eu não sei qual é o seu ritmo, o que você desenha com mais frequência ou com menos frequência. Eu sei que as mulheres é algo que eu tenho evitado há muito tempo. Eu espero poder superar todas essas barrilhas de uma vez. Então se você também tem alguma barreira aí, talvez a sua barreira seja desenhar homens. Vem junto, vem comigo e a gente vai superar tudo isso aí junto. A ideia realmente é ir além, sair da zona de conforto, fazer aquilo que você precisa. A gente conversou sobre isso no último vídeo e agora a gente está retornando com esse assunto de uma outra forma. É isso aí pessoal, a gente se vê no próximo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho